Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E sei que todos vocês venham a ser abençoados, em nome do Senhor Jesus. A gente vai conversar sobre um assunto, um estudo que a gente preparou aqui, que somos comprometidos com Cristo. Por que a gente está sendo convertido em Cristo? Se nós convertirmos, a gente está sendo convertido pelo Cristo Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus nos escolheu para poder habitar na presença de Deus. Porque nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Porque se você se tornar filho de Deus, basta você se arrepender de todas as coisas que você está fazendo, coisas erradas. Tá bom? E creio que todos vocês venham a ser abençoados, em nome do Senhor Jesus. Lembrando para todos vocês que esse vídeo está sem edição de vídeo. Que não está sendo editado esse vídeo. Porque se eu errar, não tem problema. É o meu jeito de ser. E quem sabe eu possa editar o vídeo e falar para todos vocês incorretamente. E eu sei que você possa entender as minhas palavras, que você possa entender melhor. Vamos estar vendo aqui, para todos vocês. Comprometido com Cristo. O que trabalha pelas almas, precisa lembrar que acha o povo permitido de cumprir em Cristo. E obedecer as instruções dos mandamentos e a seguir a guia. O que cada um deve pedir e receber o poder do alto. Todos devem acrescentar constante senso no amor e salvador. A sua influência, vigiância, temura, se cumprem no olhar com o pastor e bispo da sua alma. Assim terão a solidariedade de apoio dos anos celestes em Cristo. Disserá a alegria da coroa do refúgio. Seu coração está refindido pelo Espírito Santo. Mas sairão esses ídolos santos erros dos esforços que estarão acompanhados ao poder constitucional. A importância da imagem que se clama. E sei que todos nós precisamos da tua presença. E nós precisamos nos converter a Deus. E os convertidos carregam a palavra de Deus na sua mente. Uma palavra que possa ajudar as pessoas a vencer esse caminho. E a vencer essa batalha, eu creio que todos nós vêm a ser abençoados. E a gente precisa da tua presença de Deus. E esse estudo é um pouco curto, mas pode ser que você possa entender um pouco maior sobre a respeito disso. E vamos conversar como se fosse um amigo, uma amiga, que possa ser ajudado, abençoado, em nome do seu Jesus. E a gente não somos melhores que ninguém, mas sim de estar na tua presença. Porque o vídeo no canal do Youtube é o intuito de ajudar as pessoas que estão perdidas, que estão oprimidas, de encontrar um caminho certo de lidar com a presença de Deus. E a presença de Deus é mais importante de lidar com essa situação. Porque essa situação que a gente está vivendo é muito difícil de lidar com isso. Mas a gente precisa vencer por essa batalha. Tá bom? E sei que a gente não somos melhores que ninguém. A gente não está indo de aparência. Mas sim. E com a presença de Deus. Cada dia mais. De entrar na tua presença. E sei que todos nós necessitamos muito da tua presença. Porque nós somos uma pessoa que nós necessitamos muito de estar na tua presença. Porque nós necessitamos muito que o Senhor venha ser cuidado, abençoado e ser totalmente cuidado diante dele. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta conquistar todas as coisas que estão aqui e perder a sua alma? Será que você precisa de ajuda para poder estar conseguindo essa batalha? Porque eu sei que você precisa de ajuda. Eu estou pronto para estar te ajudando, para estar protegendo sua responsabilidade. E sei que todos nós necessitamos muito de estar na tua presença. Os cobertidos de Deus carregam a palavra de Deus. Todos sabem a palavra e arrependimento de tudo que a gente faz de errado. Mas a gente tem que viver na paz, na harmonia e o caminho que você deve seguir. Que o Senhor venha lidar com essa situação. Todos têm que lidar com a situação. E creio que toda a vitória venha dar tudo certo. E creio que o nosso Senhor Jesus estará sempre aqui. Que a presença do Senhor venha ser lidada com essa situação. Eu vou estar orando por você, se você quiser nos permitir entrar na sua casa e pedir oração para toda a família. Se se conta difícil entrar na tua presença. Tá bom? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor diante da tua presença. Que o Senhor, meu Deus, venha ter misericórdia de mim. E sei que não somos melhores que ninguém. Que o Senhor venha converter os novos convertidos para poder espalhar a palavra de Deus. Porque nós necessitamos de ter a presença do Senhor. E sei que o Senhor estará sempre da tua presença. E a gente precisa tanto de ajuda para lidar com essa situação. E todos nós temos que ter uma vitória certa de lidar com essa situação. E creio que todos nós necessitamos de lidar com a presença do Senhor. Desde já enterro tudo nas tuas mãos. Que o Senhor venha cuidar deles. Que o Senhor venha fazer de tudo que venha dar certo. Porque o Senhor estará sempre, estará na tua presença de Deus. E todos que crer, digam amém. Eu sei que todos vocês têm ajudado essa palavra. E sei que você, meu amigo e minha amiga, tem te ajudado. Porque eu sei que você tem a solução. Você tem a solução. A solução de ser o homem de Deus. Ser melhor. Que o Senhor venha ser cuidado e abençoado. Não olhe para as pessoas que falam mal de você. Não olhe. As pessoas que estão aqui na terra. Querem desejar mal a você. Querem atrapalhar a sua vida espiritual. Tá bom? Cuide de você mesmo. É você mesmo que você tem que se tratar. De cuidar. De capacitar de tudo que venha aqui na tua presença. Porque eu sei que não sei que a gente precisa mudar. Ou a mudança de lidar com essa situação e vencer junto por essa batalha. Porque essa batalha a gente tem que lidar com a situação. A gente está em quarentena. Mas a gente não está em quarentena na presença de Deus. Porque a gente não está em quarentena. Quando até esse espírito do inferno atrapalhar a gente. E usar a gente para ficar em quarentena. A gente não vai ficar em quarentena não. A gente vai ficar em quarentena não. A gente vai para a batalha. A gente vai lutar. Porque nós necessitamos muito da tua presença. Um abraço. Tenha um bom descanso. E até o próximo vídeo. sondern o próximo vídeo. E aí Tchau.